Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Olá, a partir de agora as principais informações no Sim Notícias com os destaques de Linhares e região. Veja na edição desta quinta-feira. Moradores da comunidade de Pontal do Ouro, interior de Linhares, estão sem água potável. Diretor do Saai do município, acusado de desvio de recursos públicos, é afastado do cargo. Prefeitos e membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce se reúnem em regência nesta sexta-feira. Justiça determina o recolhimento de bois e vacas que perambulavam pelas ruas do bairro Três Barras. Dia do Policial Civil é celebrado aqui no município. Maçonaria realiza a ação solidária para recolher alimentos e agasalhos. O nosso entrevistado é o venerável João Carlos Bergamin, da loja Fraternidade Universal nº 8. Confira também a coluna Direitos e Deveres com o advogado Cleilton Mendes. E o nosso esporte é com Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Uma pequena comunidade no interior de Linhares está há vários dias sofrendo com o desabastecimento. A vila de Pontal do Ouro fica bem próxima à Lagoa Juparanã e é abastecida pela água retirada de poços artesianos, que estão praticamente secos. É assim que Lohana está conseguindo lavar as vasilhas nos últimos dias, em bacias e com a água que retira da Lagoa Juparanã ou do poço artesiano da casa da sogra. A água está com gosto ruim, gosto cheio de cloro, gosto de barro, não dá para beber. O meu filho só bebe água mineral, eu tenho que comprar água para ele beber. Em questão de lavar roupa, eu tenho que pegar minhas roupas e levar na casa da minha sogra para poder lavar lá. Em questão de vasilha, eu tento lavar aqui, pegando água em outros lugares. A situação é ainda pior na casa de Dona Margarete, já que seu pai está adoentado. Para amenizar o problema da falta d'água, o jeito está sendo armazenar água em galões e bacias. É, dessa forma aí, fica difícil para tudo, porque tem que carregar água para tudo. A esposa do meu pai é uma senhora também, de idade. A sorte é que eu estou aqui com ela, coitada, para ajudar, porque é difícil ficar carregando água escada acima. E assim, é para tudo, é para banho, para banheiro, nevado sanitário, para cozinhar, para tudo. Aqui em Pontal do Ouro, a água utilizada pela população vem de dois poços artesianos. Um deles é este daqui. Só que a água dos dois poços está acabando. E a única solução que a população está tendo é ligar a bomba apenas duas horas por dia. Antigamente, a água dessobra. Aí, se botaram esse patrimônio aqui, aí faltou mais ainda a água. E aí, agora, a gente é obrigado a desligar a bomba, né? Para conseguir, no outro dia, ter água. Porque aí não aguenta ligar o dia, né? Falta água embaixo. Mesmo com a medida, caixas de 7 mil litros, onde é armazenada a água que abastece toda a comunidade de Córrego do Ouro, esvazia em pouco tempo. Aqui na casa de Dona Luzimar, olha como que está a situação, ó. Não tem água na torneira. E a pia, Dona Luzimar, tem que ficar assim, né? Cheia de... Cheia de vazio, porque não temos água. Mas a situação está muito difícil. A gente não consegue mais fazer mais nada. Porque fazer minhas coisas, não consigo. Porque não temos água. Às vezes eu perdi lá para a lagoa, para lá, para baixo. Está secando tudo lá embaixo também. Está tudo difícil, as coisas. Já pensei de ir embora para a roça. Sair fora daqui, porque as coisas são muito difíceis. A gente não tem filhos. Só Jesus tem misericórdia da gente aqui. Ele não está suportando mais esse sofrimento. E já teve casos de a gente dormir fora de casa, por não ter água nem para fazer comida. Entendeu? Roupa, não consegui lavar roupa porque ninguém tem água. E a gente está precisando de um caminhão-pipa aqui, para poder abastecer as casas. Além de carros-pipa para aliviar um pouco a situação, os moradores pedem ao governo municipal para olhar com mais atenção para a comunidade. Por menos três vezes por semana, se tivesse controle, daria para a gente ficar tranquilo, sem falta de água para o mínimo dentro da casa da gente. Em nota, a Prefeitura de Linhares confirmou que os dois poços que abastecem a comunidade secaram. Caminhões-pipa estão sendo providenciados para fornecer água potável aos moradores. O diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares, Sandro Freitas, foi afastado do cargo nesta quinta-feira pelo prefeito Nozinho Correia. Segundo uma nota enviada à imprensa pela assessoria de comunicação da Prefeitura, o motivo para o afastamento de Sandro Freitas é para que haja transparência no processo administrativo, aberto contra o ex-diretor após indiciamento dele pela polícia por desvios de recursos da autarquia. Segundo a Polícia Civil, Sandro Freitas autorizou o desvio de energia elétrica paga pelo contribuinte para um imóvel particular que fica ao lado da sede do SAAI, no bairro Colina. Outras denúncias também estão sendo investigadas pela polícia. No bojo dessa Operação Tritão, nós temos projeções para a realização de outras etapas. Esse foi o encerramento da primeira etapa da investigação. Outras etapas virão para análise, investigação e descortinamento de outras irregularidades que eventualmente foram noticiadas para o Nantos. Bom, e quem assumiu interinamente a função de diretor-geral do SAAI foi o atual diretor administrativo financeiro Wellington de Almeida. Nós também tentamos falar com o diretor afastado Sandro Freitas, mas não conseguimos. Prefeitos de 19 municípios cortados pelo Rio Doce em Minas Gerais e também no Espírito Santo, além de membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio, se reunirão em regência nesta sexta-feira para discutir a aplicação do dinheiro que a Samarco terá que pagar pelo desastre ambiental cometido. Uma das propostas é aplicar os recursos em obras de coleta e tratamento de esgoto e a inclusão da Foz do Rio em regência em ações socioeconômicas. O encontro será no Centro Ecológico do Projeto Tamar em regência a partir das oito e meia da manhã desta sexta-feira. E o advogado Cleio Tomedes traz agora mais uma coluna Direitos e Deveres. Pergunta muito comum quando um funcionário demitido é eu posso manter o plano de saúde da empresa? A resposta já vou adiantar. Sim, pode. Quem determina isso é a lei 9656 de 98 que regulamenta aí os planos de saúde. Só que a lei, ela coloca alguns poréns nessa resposta. O primeiro ponto é que quem vai ter o direito de continuar com o plano de saúde da empresa é aquele funcionário que durante o seu pago de trabalho ele já contribuía para o custeio desse plano de saúde. Ou seja, aquele funcionário que recebia 100% do custeio do plano de saúde não vai ter esse direito. Outro ponto é que para ter esse direito o empregado tem que ter sido demitido sem justa causa. A demissão com justa causa exclui o funcionário de ter o direito de utilizar o plano de saúde da empresa depois de demitido. É importante lembrar também que o plano de saúde ele é obrigado a manter as mesmas condições e os mesmos preços que mantinha enquanto a pessoa era empregada na empresa. O ex-funcionário que quiser manter o plano de saúde da empresa depois de ser demitido ele obviamente tem que arcar com todo o custeio futuro do plano não tendo aí mais a empresa que ele saiu a obrigação do pagamento de qualquer valor. O último alerta que eu faço é que o funcionário que quiser permanecer no plano de saúde ele tem que saber que esse direito tem prazo certo e determinado. O plano deve garantir ao beneficiário um mínimo de 6 meses e um máximo de até 24 meses de cobertura. Passado esse prazo, o operador do plano de saúde pode rever valores e condições com o ex-empregado. Portanto, resumindo a orientação. O empregado demitido que quiser manter o plano de saúde da empresa ele tem que ter sido demitido sem justa causa, ter contribuído financeiramente pelo menos em parte com o pagamento do plano e tem o direito de ficar cobertado aí de 6 meses até 24 meses com o mesmo plano de saúde com as mesmas coberturas, mas claro, arcando com o pagamento integral dele. Até a próxima. Obrigado, doutor Cleiton, pela participação e até a próxima semana. Veja como fica o tempo nesta sexta-feira em toda a região. A sexta-feira será com sol e muitas nuvens. As temperaturas em queda em linhares mínima de 16, máxima 26 graus. Colatina com variação entre 19 e 28. São Mateus com mínima de 18, máxima de 27. Em Vitória, mínima de 18 e a máxima 25 graus. Daqui a pouquinho, logo após o nosso intervalo, Justiça determina o recolhimento de bois e vacas que perambulavam pelas ruas do bairro Três Barras. A gente já volta. Bois, vacas e cavalos foram apreendidos pelo Centro de Controle de Zoonoses, no bairro Três Barras, aqui em Linhares. Os animais, há vários anos, perambulavam pelas ruas do bairro, levando transtornos e riscos de acidentes. A decisão foi da Justiça da Comarca Linhares. Uma apreensão de 30 animais entre bovinos e equinos movimentou a Guarda Civil Municipal de Linhares. A ação foi motivada por uma denúncia de moradores do bairro Três Barras. Os animais estavam nas proximidades do fórum do município quando foram flagrados. Eles atrapalham o trânsito, além de deixar o local por onde passam muito sujo. Este antigo morador da região disse que o problema dos animais soltos pelas ruas pode ser resolvido a partir desta apreensão. Agora nós temos um envolvimento maior na causa da OAB, nós temos um envolvimento do próprio Ministério Público e agora da próprio fórum envolvido. Então acredito que alguns interessados e que tem o poder realmente de resolver a solução na mão, eu acredito que nós vamos conseguir resolver esse problema. Ele também afirmou que já foram feitas diversas reclamações para que autoridades competentes resolvam o problema. Olha, nós já procuramos por diversas vezes a Prefeitura Municipal, a Câmara Municipal, ao qual disse que não havia lei específica, e também o próprio Ministério Público. Mas afirmou que nada disso é atual. Trata-se de um problema de longa data que ainda não foi combatido. E algumas imagens que nós temos bem antigas aqui na época, eles também têm conhecimento. Inclusive da frente aqui, eles pastando aqui nesse mesmo local aqui, próximo ao Ministério Público e ao fórum, nós temos imagens antigas sobre isso aí. Essas imagens foram cedidas pelo mesmo morador. Trata-se de um registro feito há bem mais de 10 anos. Animais soltos, muito próximos do mesmo local onde foi feita a apreensão. No caso da apreensão desta quarta-feira, os animais foram levados para um curral que fica na sede do Centro de Controle de Zoonoses da cidade. A Superintendente em Saúde Animal do Centro disse que, uma vez constatadas irregularidades, se não puderem ser resolvidas em cinco dias, bovinos e equinos apreendidos serão levados a abate ou doação. Os animais foram resgatados ontem por volta de umas oito horas, oito e pouco. E o destino é o seguinte, se o proprietário conseguir provar a procedência dos animais, ele paga as taxas, sai daqui e vai direto para o pasto do proprietário. Se não, eles vão para um local que a prefeitura vai decidir e ficarão lá por prazo de cinco dias. Dentro de cinco dias, se o proprietário não resgatar, eles serão abatidos, os bovinos serão abatidos e entregues a uma instituição de caridade, conforme determinação do Ministério Público. E os equinos também vão para uma instituição filantrópica, também com determinação do Ministério Público. Ainda na manhã desta quinta-feira, técnicos do IDAF foram ao Centro de Zoonoses para verificar se os animais estavam regularizados. Toda a documentação foi conferida. Depois deste trabalho, foi estipulado o valor da multa a ser paga pelo proprietário dos animais. Entre taxas e diárias, o valor ultrapassa R$ 4 mil. Por fim, o proprietário, que prefere não ser identificado e nem gravar entrevistas, se comprometeu a levar os animais para um local mais adequado, que não seja ruas e avenidas do município. Pois é, o proprietário pagou as multas aplicadas e se comprometeu em levar os animais para outra área rural aqui do município. E o governo federal decidiu liberar a importação de feijão da Argentina, Paraguai e Bolívia para tentar diminuir as últimas altas do produto nos supermercados do país. O preço do principal produto da mesa dos brasileiros subiu em função das questões climáticas que ocasionaram a perda de praticamente toda a safra na região centro-oeste. Isso ocasionou uma queda na oferta e um aumento na demanda, fazendo com que os preços subissem. Outra medida adotada pelo governo é para negociar com grandes redes de supermercados para que busquem o produto onde há maior oferta e, claro, consequentemente, o menor preço. Uma excelente notícia. Veja agora como fechou o dia o mercado do café. O Arábica Tipo 6 cotado a R$ 435,00 a saca. O Arábica 7, R$ 380,00. O Conilô Tipo 7, valendo R$ 375,00 a saca. Policiais civis da região se reuniram em Linhares nesta quinta-feira para celebrar o dia desses profissionais comemorado no dia 21 de junho. A delegada-chefe da Polícia Civil Capixaba participou do evento. Nós escolhemos o mês de junho para comemorar o dia dos policiais civis em homenagem a Domingos Martins, que é o nosso herói Capixaba, nasceu aqui, lutou na Revolução Pernambucana e foi morto na Bahia. E foi considerado em 2011 o herói nacional. E o policial civil trabalha exatamente na mesma linha que Domingos Martins, lutando pelos direitos, pela liberdade, pela investigação séria e imparcial. E nós escolhemos descentralizar as comemorações da Polícia Civil e trazer o evento aqui para Linhares para acolher os policiais que trabalham no norte do estado. Bom, parabéns a todos os policiais civis de toda a região pelo seu dia. O assunto agora é esporte com Altemar Félix. Sim, esportes! É, os empresários que vêm faturando alto no estádio Cleber Andrade sofreram um revés noite passada. O público de Fluminense 2, Santos 4, esteve aquém do esperado. Pouco mais de 4 mil pessoas. A chuva, que caiu forte até toda a tarde, atrapalhou. A torcida tricolor também saiu decepcionada. O time começou vencendo, mas acabou perdendo por 4 a 2. Este gol que você vê aí, selou de vez a virada do Santos com o zagueiro Luiz Felipe, depois da metade do segundo tempo. E no Linhares Futebol Clube, o presidente Adalto Menegus esteve hoje em vitória, tratando da regularização de jogadores para a Copa Espírito Santo, que começa no mês que vem. Amanhã, 11 da manhã, mais detalhes lá na Rádio Cultura, no Cultura e nos Esportes, emissora da Rede Sim. Minha gente, está acontecendo em Linhares, durante todo esse mês, uma campanha promovida pela maçonaria, a campanha Maçonaria Solidária, né? Uma campanha que visa arrecadar agasalhos e alimentos que, posteriormente, serão distribuídos a pessoas carentes aqui do município. Para falar um pouquinho sobre esse assunto, está conosco o João Carlos Bergamin, que é venerável da loja maçônica Fraternidade Universal, nessa ação que é em conjunto com outra loja maçônica, a Vigilância Progresso 88. Tudo bem, João Carlos? Tudo bem. Vocês que, a maçonaria que sempre está engajada nesse tipo de ação, né? E esse ano, mais uma dessas ações, né? É, nós temos a tradição de fazer campanhas em benefício à população mais necessitada. Pois é, até quando vai essa campanha desse ano? Essa campanha teve início nesta segunda-feira, próxima passada, e ela vai ter o seu grande evento dia 2 de julho, no sábado, iniciando às 8 horas da manhã, com o término previsto para as 13 horas. É uma grande... É uma grande caminhada da solidariedade. E onde é que vai ser essa concentração aí, você tem ideia? Nós temos três locais, três equipes pré-definidas. Uma vai sair da Praça do Conceição, atingindo Colina, Juparanã e Três Barras. A outra sai do bairro Jardim Laguna, Lagoa do Meio, José Rodrigues Maciel e BNH. E a terceira sai do Parque de Exposições, Interlagos 1, 2 e terminando na Pracinha do Shell. Essas três frentes aí se encontram no final disso tudo ou cada um chega num ponto específico? O objetivo é a gente se encontrar. Isso vai depender muito da dimensão da campanha. Se nós vamos ter como encontrar ou se vamos dar destinação exatamente para o local onde será trabalhado posteriormente a distribuição. Então, nesse dia, João Carlos, as pessoas vão estar passando nas casas e recolhendo esses donativos, é isso? Sim. Nós vamos passar em essas residências, deixando um panfleto para a pessoa que não estiver preparada, se possivelmente ela não esteja preparada no momento com esses donativos, elas podem levar posteriormente na São Rafael, o material de construção que fica ali no centro, em frente a Chore Veículos. Entendi. Agora, eu imagino que logo após esse dia D, digamos assim, essa grande caminhada do dia 2, a coleta continua. Sim, as pessoas que naquele momento não estiverem preparadas, como já disse, elas podem, mesmo depois do dia 2, continuar entregando esses donativos. Lembrando que a campanha é de alimentos e a gazalha. A gazalha é uma roupinha de frio, né? A gente sabe que o inverno, inclusive, vai ser um dos mais rigorosos aqui, né? A gente prevê isso, a previsão do tempo fala muito disso. João Carlos, você falou aí desse grande evento do dia 2, as entregas, as entregas durante a semana é sempre no horário comercial, imagino, lá na Loja São Rafael, né? Sim, é o horário comercial, deve ser de 8 da manhã às 18, né? E é um local fácil de estacionar, fácil de entregar no Zona Ativo. Por isso que foi pré-definido aquele local. Agora, como é que vocês vão fazer, a partir do momento que vocês fizerem essa grande arrecadação, e todos os anos eu sei que a arrecadação é volumosa, como é que é feita essa distribuição para as famílias? Como é que faz isso? Essa arrecadação é levada em um galpão, onde já tem a equipe também pré-definida, que fará a separação, item por item, conjugando, tanto da alimentação quanto do agasalho arrecadado, e já tem outra equipe já trabalhando para dizer as instituições e pessoas necessitadas. Olha que bacana, então essas instituições é que vão depois repassar para essas famílias. Sim, nós temos as instituições como Clã, Asilo, são várias aqui na cidade. São várias instituições, a gente já faz isso rotineiramente, e também nós temos pessoas necessitadas, nós já temos cadastradas que entregarão, receberão esses alimentos. E como é que tem sido a adesão? O pessoal já começou a contribuir, já tem ajudado? Esta parte é a mais importante. É uma alegria muito grande fazer parte dessa equipe, dessa grande comissão da campanha, porque eu estou extremamente emocionado com esse trabalho que a gente vem desenvolvendo nessa tarefa que estamos nesse momento. Porque é muito grande a adesão. Que bacana. A solidariedade do povo linharense é muito grande. E nós estamos acreditando, talvez, num recorde de campanha. Olha que maravilha. E para isso a gente continua convidando a população em geral a contribuir. E quem quiser vir conosco na caminhada, nos ajudar, pode ficar à vontade. De preferência vindo com a camisa branca, nós temos adesivo e cadastro. A gente coloca o nome e a pessoa vai nos ajudar nesse trabalho. João Carlos, a gente vive um momento difícil na nossa economia. Você também é empresário, sabe disso, que a economia não está... As pessoas, as famílias mais carentes, então, vivem uma situação pior, porque o poder de compra hoje caiu muito. Você acha que a adesão um pouco maior este ano é também em função disso, e as pessoas entenderem que as famílias mais carentes estão sofrendo um pouco mais em comparação com o ano passado, digamos assim? Correto. Eu acredito que quando as pessoas sentem na pele a dificuldade que estão sentindo, consequentemente os mais necessitados sofrem ainda mais. E é por isso que as pessoas ficam mais sensibilizadas com a situação e contribuem para tornar feliz a humanidade, para pelo menos procurar amenizar o impacto da crise no seu dia a dia. Minha gente, então é isso aí, olha, a campanha Maçonaria Solidária arrecadando agasalhos e alimentos não-perecíveis, um pacote de feijão, de alfeijão, está um preço altíssimo aí, mas com certeza vale a pena ajudar ao próximo, um pacote de arroz, enfim, um alimento não-perecível, é só entregar na loja São Rafael, no centro da cidade, ou no dia 2, a grande caminhada de arrecadação, você também pode fazer o donativo e no decorrer da campanha aí. Ô João Carlos, essa campanha, eu falei que no início, ela é feita em parceria entre as duas lojas aqui da cidade, né? Sim, as duas lojas, o departamento feminino, as paramaçônicas, né, que a gente chama, os demolês... Que dão um suporte muito grande, né? As meninas do arco-íris, trabalhamos integrados, somando forças para ajudar o próximo. Quem não é da maçonaria, talvez fica na dúvida, mas como é que é possível isso, né? Todos os anos vocês organizam essas ações, não só nesse período do inverno, mas também tem um Natal solidário, tem outras campanhas que vocês realizam também. Como é que funciona isso dentro da maçonaria? O nosso slogan é o papel da maçonaria é tornar feliz a humanidade, pelo amor, pelo aperfeiçoamento dos costumes, pela solidariedade, pela lealdade, pela igualdade. E todas as ações que fazemos é voltada para isso. Entendi. É sempre o nosso objetivo esse. Nós não temos dinheiro em caixa, nós não precisamos de dinheiro, que nós temos nossas atribuições do dia a dia, cada um tem sua maneira de arrecadar o seu dinheiro. O nosso dinheiro é quando precisamos de ajudar alguém, a gente se mobiliza e faz. Para isso a gente faz essas campanhas, porque se fôssemos fazer a doação individualmente, seria menor do que transformando isso em campanha para auxiliar. E esse espírito de solidariedade sempre é muito importante, né, João Carlos? Muito importante. Coletivo, né? Nós abraçamos essa ideia. João Carlos, você falou aí do departamento feminino, né, das lojas maçônicas. A participação da mulher, ela tem sido grandiosa em diversos setores da nossa sociedade. A maçonaria não é diferente, né? Não é. Nós temos um departamento feminino atuante, na qual a minha esposa é a presidente, mas, de forma alguma, tirando o mérito de todas as esposas que sempre contribuíram, inclusive estão agora com o evento, dia 7 de julho, um chá que já é tradição e sempre o seu resultado tem o mesmo objetivo, auxílio às pessoas mais necessitadas. Dia 7 de julho, o chá beneficente. Isso. Organizado pelo departamento feminino. Pelo departamento feminino, lá na nossa loja maçônica, mesmo no salão de festas. Perfeito. Bom, que maravilha, gente. Então aí, está toda a sociedade convocada a contribuir, a participar dessa campanha, a maçonaria solidária, para ajudar as famílias carentes, muita gente sofrendo, né, nessa crise, essa dificuldade financeira, muito desemprego também aqui na nossa região. Eu vou agradecendo aqui ao João Carlos Bergamin, venerável da loja maçônica Fraternidade Universal, número 8, que em parceria com a loja Vigilância e Progresso 88, realiza esta grande campanha. Parabéns pela iniciativa e obrigado pela presença, viu, João Carlos? Nós é que agradecemos, temos que convocar a nossa equipe toda, para trabalho, as instituições que já citamos. Nosso slogan de campanha é, o tempo é curto, o frio chegou e a fome está aí, vamos para a rua ajudar o próximo. Maravilha. Com isso, a gente convida a população linharense a participar conosco nesse grande ato de solidariedade humana. Tá certo. Nós agradecemos a sua presença. Muito obrigado. Minha gente, a extensão do C Notícias vai ficando por aqui. Você, claro, pode enviar sugestões para o nosso telejornal. O número do WhatsApp está aí, ó, 998506060. Você também pode assistir ou rever essa entrevista nas redes sociais no facebook.com.br TVC Linhares e também lá no nosso canal no YouTube. E o telefone da redação que está aí no seu televisor, 3373-2000. Obrigado pela audiência e até a próxima edição. C Notícias, Linhares se vê aqui. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto